Música Fala galera, meu nome é Leandro Realista e no Cactu Fobia de hoje vai rolar a análise de Porta dos Fundos Contrato Vitalício E antes de continuar o vídeo deixa um like, porque isso ajuda muito a nossa divulgação Música Rodrigo, interpretado por Fabio Porchat, é um ator de cinema que vai pra Cannes receber uma premiação junto do diretor Miguel Que é interpretado por Gregório Dudivier Após a festa de comemoração, Miguel desaparece misteriosamente no quarto de hotel E o Rodrigo fica desesperado procurando pelo seu amigo Pera que eu não tô nem acreditando que a gente tá aqui Aí irmão, olhando daqui ó, eu ia na Meryl Streep fácil Tem coisa linda É nosso filme ali? É nosso filme, eu ganhamos E 10 anos depois ele reaparece no mesmo quarto com uma ideia meio maluca de que ele foi raptado por alienígenas do centro da terra E agora resolveu fazer um filme sobre isso E é com esse plot extremamente promissor que se desenvolve o filme do Porta dos Fundos Mas galera, que filme horrível Pra começar, uma comédia tem que fazer você rir E eu não consegui dar nenhuma risada nesse filme O diretor é o Ian SBF do Porta dos Fundos O mesmo diretor que faz as sketches de internet E ele faz uma direção bem acertada no filme, sem grandes problemas Mas o que mais me incomodou nesse filme é o roteiro O filme dura uma hora e quarenta, mas parece que ele tem 3 horas de tanta barriga E de piadas que se repetem ao longo de todo o filme É extremamente cansativo, tinha gente que até dormia na minha sala Eu quero trabalhar com você pra todo certo É garçom É little pain Eu assino um contrato vitalício Como eu já disse, a trama do filme é até interessante Mas a maneira como ela é apresentada é sofrível É muito ruim Esta é uma comédia que se baseia exclusivamente em estereótipos E o principal problema dela é que ela usa muito eles Muito mesmo As piadas são repetidas a cada momento e você acaba se cansando de tudo aquilo Falando do elenco, temos o Fabio Porchat como protagonista da história Ele é bem exagerado em todas as suas atuações Isso é bem característico dele Tem gente que adora, tem gente que odeia Eu praticamente não gosto muito num longa metragem Temos o Gregório do DVA, que é o diretor já comentado aqui Que tá muito bem no papel É o melhor do filme, com certeza É o único que tem piadas diferentes, sacadas muito boas É o personagem mais bem desenvolvido aqui, com o melhor background Temos Julia Rabello como uma diretora de atores bem surtada Luiz Lobieco como um empresário de Fabio Porchat Ele fica no celular e fica bem cansativo Porque ele só faz piada em cima disso Marcos Veras, que é um repórter A Titi Titi também tem suas piadas bem repetidas Temos o Kimi Loco como um assassino de aluguel Que tem umas sacadas interessantes no roteiro João Vicente como um mendigo que vira assistente de direção Ele praticamente não faz nada durante o filme Tati Lopes como a namorada do protagonista Que é extremamente exagerada Ela é um estereótipo dessas garotas extremamente futas Que ficam no Whatsapp, no Snapchat o dia inteiro E ela também vive de um blog Voltei Miguel? Não acredito Ele voltou, minha gente Eu fui abduzido e sequestrado Pela população alienígena do centro da Terra O que você tá falando? Tô falando do nosso próximo filme O filme em si é uma crítica ao mercado de publicidade E Hollywood, as grandes indústrias do cinema Mas parece que ele só foi feito pra quem trabalha realmente nesse meio As piadas provavelmente não funcionam com 90% do público Você provavelmente vai dar risada só de piada escatológica E de humor físico Quando um cara bate no outro e o outro cai Coisas bem desinteressantes Eu adoro o canal do Porta dos Fundos E visto o que eles fazem no YouTube Eu esperava humor muito mais inteligente Muito mais ácido Faltou ousadia, que eles não mexeram com política, com religião Com nada que eles realmente abordam no canal Faltou um pouco de coragem E também tem uma piada com travestis Que eles vão buscar num ponto de prostituição Que realmente é desnecessária pro filme Eu me senti bem incomodado com aquilo, pra ser sincero Vai esguicho É lama E merda também Eu botei um pouco de merda também Pra dar uma liga É o centro da terra, né André? Contrato Vitalício é um filme bem covarde Que atira pra todos os lados Mas não acerta em lugar nenhum Eu acho ele extremamente necessário pro Porta dos Fundos Porque o sistema é uma evolução clara do YouTube E eu realmente espero que eles façam mais um filme Pra poder explorar melhor e desenvolver melhor Os longa-metragens deles Mas precisam ter um roteiro muito mais bem elaborado E trabalhado Eles ainda não se encontraram nesse formato E Contrato Vitalício é um filme bem sofrível Nota um cacto Porque a fotografia tá bem bonita E tem algumas coisas interessantes Tu percebe que um maluco Toma conta da situação Só se forra Então é isso aí galera Deixa um like, se inscreva no canal Pra tá sempre recebendo as nossas novidades Clique aqui nesse card Pra tá ver nos últimos vídeos do canal E é isso aí Valeu e falou E aí E aí E aí E aí